Atual título e uma equipa da 2ª Liga, estatutos que neste jogo de pré-época não contaram, até porque o Leixões marcou logo ao minuto 25 por João Pedro. Já na 2ª parte de um jogo que marcou o regresso de Ricardo Albeça, o guarda-redes enganou-se e teve de derrubar Tonanha dentro da área. Penalti e 2 a 0 para o Leixões, marcou Doriva. Do outro lado, na outra grande área, é bem mais discutível o lance entre Lourenço e Eduardo. A 11 metros do golo, Ricardo por instantes deixou de ser guarda-redes e bateu marco. As balizas do Bessa há muito tempo que conhecem Silva, ele empatou o jogo ao minuto 90. Só os penaltis é que decidiram o vencedor do encontro e só Paulo Bento é que falhou. Guerra marcou a última grande penalidade, o carimbo da vitória do Leixões.